A melhor coisa que tem é andar guiado por Jesus de Nazaré Não é nada melhor do que andar guiado por Jesus Eu tenho um irmão que aos 16 anos foi acometido de uma enfermidade incurável Chamada esquizofrenia E quando aquela enfermidade atacou o meu irmão Nossa família entrou numa situação muito difícil, coração Confesso que as vezes a gente chorava muito É uma pessoa que saia nu pra fora de casa Perdeu o sentido, um rapaz super inteligente Quando foi levado ao médico, quando começou os primeiros sintomas O médico falou, olha esse rapaz é um super adotado Ele lia muito, tinha bastante conhecimento E a medicina, como vocês sabem, é uma doença incurável Mas eu pude ver o milagre de Deus acontecer na vida do meu irmão Hoje ele é uma pessoa normal Porque Jesus operou o milagre da vida do meu irmão Muitas pessoas não aceitavam Sou filho de pastor, meu pai era pastor em Nova Crixás, hoje está em Piranhas Muitas pessoas por não ter conhecimento da doença falavam Isso é demônio, a gente ficava mais contrariado ainda Porque as vezes a pessoa pode adoecer de tudo, do coração, da perna, mas da cabeça não pode No meio do evangelho, que as vezes existe isso, mas não Ele adoeceu da cabeça e Deus operou o milagre Eu quero dizer que não é impossível para Jesus Deus fez tudo Quem sabe você entrou aqui hoje, talvez está havendo dúvida no seu coração Mas Deus vai operar um milagre na sua vida Amém? Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus Vamos ficar de pé? E você vai bater palma agora, bem feliz Para a honra e para a glória do nome de Jesus É uma música bem animada Amém? Eu tenho liberdade aqui, irmãos, porque em todo lugar que eu entro eu já fico familiarizado com o povo de Deus Porque lá no céu eu quero encontrar o mostro de vocês lá Eu quero ver vocês lá E quando gravar o culto eu vou seguir para Piranhas Vou cantar amanhã em Arenópolis E, olha, eu vou dizer, olha Se Jesus voltar, vocês podem vir para o culto amanhã, viu? Porque eu não vou vir não Aleluia, mas eu tenho certeza Que vocês vão subir para a honra e para a glória do nome de Jesus E vamos encontrar Pode saudar, meu irmão Se você quiser louvar o Senhor Palmas comigo É o que ele fez por nós, ó É o que ele fez Me deu a sua vida Mostrou minha saída É meu caminho, minha condução Livrou-me do deserto E eu estou bem certo E ele é a minha solução Que ele fez, ó Ele deixou a sua glória Só para mudar a minha história Ele ensinou-me a verdade O caminho da luz Ele é maravilhoso Seu nome é Jesus Ele é maravilhoso Seu nome é Jesus É o seu rei chão Que suga o seu pão E apaga as suas danças Alegra o seu ser Que enche de prazer E muda o pago na sua história Ele é o rei da glória Ele é o príncipe da paz Ele é o leão É Jesus É Jesus Repita o seu rei chão Jesus 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 É o primeiro som que enxugar o seu canto E apaga as suas anteções Alegra o seu ser diante de prazer E muda o fato da sua história Ele é o rei da glória Ele é o príncipe da paz Ele é o leão da trigo de Judá Ele é maravilhoso Seu nome é Jesus 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 Que Jesus te abençoe de uma forma especial Que Deus possa lhe abençoar de uma maneira toda especial E toda essa igreja em nome de Jesus Graças a Deus Que benção, assentai-vos irmãos Um instante só Glória a Deus Eu quero agora que você, com gentileza Olha, alguém que está do teu lado Essa pessoa linda, maravilhosa Está bem junto, próximo de você Diga pra ele, olha Jesus te ama Ele não esqueceu de você Oh glória Ele não esqueceu de você Ele lhe conhece Sabe o que você necessita Sabe o que você precisa E ele se faz presente aqui pra te abençoar Oh glória a Deus Aleluia Boa aleluia De Goiânia Santo Jardim América Pastor Elida Masseno Está aqui com os irmãos Aonde está Faz assim com a mão Dá um sinal aí E está lá Que diremos irmãos Bem-vindos em nome do Senhor Jesus Eu quero aqui Pedir o pastor Zé Carlos Duve cá Pode ser Oh, não faz assim Obrigada Brocy Para mim Ou você E está lá труx E está lá Então Obrigado.